A Portugal Space Summer School é uma escola de verão, o próprio nome diz, dedicada ao tema do espaço, mas que visa abordar o espaço não só na sua vertente científica, mas também numa vertente hoje em dia cada vez mais considerada, que é a vertente do negócio, chamada economia do espaço, ou seja, fazer negócios com tecnologias do espaço. Vamos na quinta edição, muita gente, muita gente entusiasmada, enchemos as lotações praticamente logo após abrirem as inscrições e o que temos, enquanto está a decorrer aliás ali na porta ao lado, são um conjunto de estantes universitários e pessoas que já estão a trabalhar a pensar em potenciais ideias de negócio e quem sabe poderão surgir daqui as próximas empresas do espaço em Portugal. Tomei conhecimento através do Facebook, não conhecia e como gosto bastante do espaço, era uma oportunidade cá em Portugal de fazer uma atividade relacionada com o espaço. A experiência tem sido boa, diferente do que eu estava à espera. Eu gosto muito de ouvir falar de espaço e de ouvir pessoas que gostam e que são apaixonadas pelo espaço a falar de espaço e, portanto, eu gosto muito das palestras e das talks que nós temos tido, mas também, por outro lado, o facto de nós estarmos a pensar numa ideia de negócio e na economia do espaço, puxa um bocado por nós e leva-nos um bocado além daquilo que estamos habituados e, portanto, também estou a gostar muito dessa vertente. A minha atividade preferida foi a que acabámos de fazer agora, do lançamento do Rocket, porque não é algo que eu estou já habituada nem era algo que eu tinha feito alguma vez. Portanto, foi uma experiência engraçada e eu nem sequer sabia como construíram e o nosso voo, portanto, estou orgulhoso. Nós viemos com a intenção de prestar aventura e, quando chegámos, realmente ficámos surpreendidos pelo nível já de desenvolvimento que as ideias estavam a ter. Mas conseguimos encontrar uma equipa que precisava de nós, pegámos, pegámos naquilo que era uma ideia delas e mostrámos aquilo que era o nosso exemplo, aquilo que temos feito com a SITIO e conseguimos também ajudá-los a desenvolver um bocadinho aquilo que já era a ideia deles. Mas também, acima de tudo, tirarem o máximo proveito e o máximo gozo deste programa, porque também é isso, é networking e partilha. Legenda Adriana Zanotto